Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nas últimas 24 horas a Romênia tremeu duas vezes. O primeiro temor com magnitude de 5.2 aconteceu ontem no Condado de Gorja e o segundo aconteceu nesta terça-feira 14 às 15h16 da tarde, horário local também no Condado de Gorja, porém com magnitude de 5.7. O terremoto desta terça-feira foi sentido por pessoas na capital Bucareste e na cidade de Cluj. Câmeras de segurança de vários comércios filmaram o momento do tremor que assustou os moradores. Olha, na máquina, na máquina, parece que as máquinas foram picadas, como observam, a primaria Municipal de Tôrbujiu foi... Apesar de alguns danos e prejuízos materiais, felizmente não houve danos graves e também não houve relatos sobre feridos em nenhum dos dois casos. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.